Estimados amigos, o nosso partido, o grupo parlamentar, quer chamar a atenção dos maderenses e portossantenses para mais um caso que merece a nossa reflexão relacionado com altos figurões do regime jardinista. Este senhor que eu tenho aqui nesta foto é nada mais nada menos que o sobrinho do senhor James Ramos. É filho do ex-variador da Câmara, Rui Marote, que já foi Presidente da União e da Associação de Futebol da Madeira. E ele atualmente é Presidente da SAD do Clube de Futebol União. Rui Marote é um homem do regime jardinista, portanto muito conhecido pelas mega burlas que tem efetuado a vários cidadãos daqui da nossa cidade do Funchal. Este senhor, no ano de 2002, fez um negócio manhoso na Câmara Municipal do Funchal, onde lesou a Câmara em cerca de 600 mil irvos. Um negócio fraudulento. A Polícia Judiciária investigou em 2002, em 2010 foi julgado e os juízes fascistas do Tribunal da Vara Mesta absolveram este senhor. E os munícipes da cidade do Funchal ficaram a arder com centenas de milhares de erros com negócios fraudulentos feitos por este senhor e o seu irrespetivo papado. Acontece que este senhor nunca mais parou o cirrolo de burlas e golpes de mão. Ele, nos últimos anos, dedicou-se à suposta construção de blocos de apartamentos. Mas ele tinha um esquema que era este. Chegava ao pé das pessoas que tinham os terrenos, dizia Ah, eu vou construir aqui um bloco de apartamentos, vocês vão ceder o terreno e em troca eu dou apartamentos a vocês. E as pessoas caíam nessa armadilha. Depois o que é que ele fazia? Pegava no terreno, vendia a uma terceira empresa e a empresa construiu um bloco de apartamentos e não dava apartamentos a ninguém, aos donos dos terrenos. Foi precisamente isso que aconteceu ao senhor Melém, que eu tenho aqui ao meu lado, aos seus sobrinhos, este senhor, e aquele senhor aqui, e ao João Faria, que não está aqui presente, que é cunhado do senhor Melém. Eles têm um terreno, que é onde está este edifício, 7 ou 20 anos, este edifício que está aqui. O Roberto Marote aproximou-se deles, que eram os proprietários do terreno, e disse se eles queriam ceder o terreno, mas em vez de lhes pagarem dinheiro, construíam os blocos de apartamentos e depois davam apartamentos a cada pessoa, a dona do terreno. Escusado será dizer que os lesados, na boa fé, assinaram a escritura para esse negócio. O senhor Roberto Marote, o que é que faz? Pega no terreno, vende a uma empresa, a Sócio Correia, que é uma empresa de Braga, e segundo informações que temos, o senhor Manoel António também está por trás. Venderam essa empresa, e o Roberto Marote vende o terreno a essa empresa, a empresa constrói os apartamentos e não dá apartamentos de menos. Eles ficaram a arder com os apartamentos, nem dinheiro, nem apartamentos. O caso foi a tribunal, o tribunal deu a razão aos lesados, mas o senhor Roberto Marote não tem bens em seu nome, não tem nada em seu nome, e então não paga nada a ninguém. Este esquema de burla tem sido feito por este senhor, não é só aqui. Há várias pessoas lesadas por este esquema, porque o senhor aparece para comprar o terreno para construir, depois não constrói, vende a terceiros, e os apartamentos que promete nunca são entregues. Portanto, nós vemos a maneira como funcionam estes senhores do regime jornalista, que são protegidos pelos tribunais, e andam aqui a lesar as pessoas e nada lhes acontece. Vão fazendo estas mega burlas, tipo Dona Branca, e vão enchendo os bolsos de dinheiro, pondo o dinheiro nos parelhos fiscais, e andam aqui à grande e à francesa a prejudicar estes cidadãos. Era conveniente que os madarenses se apercebessem, os madarenses e porto-santenses se apercebessem, quem são estes senhores. Roberto Marote é presidente da SAD do União, do Clube de Futebol União, e é sobrinho do senhor James Ramos. Portanto, vejam lá esta família que anda aqui a enfiar o barreto aqui aos madarenses, e a enganar um e outro. Obrigado. Obrigado.